Fala aí galera beleza aqui é o Felipe com uma nova série para o canal Fui em Sonic Waysync eu tentei gravar galera mas o som que sobrou não saiu na gameplay você vai correr grafando cara Fala aí 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 Legal acá Fala aí Fala aí Chamou o Fala aí E aí Fala aí Fala aí O que você acha que você está fazendo? O que você acha que você está fazendo? O que você acha que você está fazendo? O que você acha que você acha que você está fazendo? O que você acha que você acha que você está fazendo? O que você acha que você acha que você está fazendo? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Falou!